Fala meu povo, bem vindos a mais um vídeo de His Dark Materials, eu sei que vocês queriam live, eu sei que vocês estavam ansiosos por conversar com a gente sobre o episódio dessa semana e foi um dos episódios assim mais tensos, eu sei que todo mundo quase infartou aí do outro lado, só que como vocês sabem, na última semana a gente estava na CCXP e além de fazer a habitual cobertura do evento, a gente fez o nosso próprio evento durante a CCXP, ou seja, todas as nossas energias e vidas extras foram gastas na última semana. A gente ficou na alma. Chegamos aqui em casa quarta, demos uma pseudo descansada nessa quinta e cá está o vídeo pra você nessa sexta-feira de manhã já, pode ficar tranquilo que vai ter o Watchmen hoje também, pode ficar tranquilo que vai ter a história do casamento também, vai ter tudo, porque a gente está assistindo tudo. Calma. Tu me deu uma bugada agora, minha cara deve ter ficado muito, muito bizarro. Por quê? E você falou, pode ficar tranquilo que vai ter o Watchmen hoje, eu falei, mas não é domingo? Não, vai ter o vídeo de Watchmen também. A gente decidiu fazer o vídeo porque dessa forma a gente otimiza nosso tempo e na segunda-feira vai ter live normal de His Dark Materials, domingo vai ter live normal de Watchmen e estaremos aqui com vocês todos os dias bonitinho. Segunda-feira não é ou já é a season finale? Já é a season finale. Não, de His Dark Materials faltam dois. E Watchmen? É a última agora no domingo. Eita! Então estaremos aqui pleníssimos com vocês, só essa semana realmente que a gente decidiu encaixar os vídeos, porque assim a gente otimiza nosso tempo de produção, tem muita coisa pra gente fazer aqui que ficou atrasada por conta do evento, então dessa forma todo mundo ganha, beleza? Beleza! Mas domingo e segunda é live normal, hein gente? Contamos com vocês aqui logo após os episódios de Watchmen e His Dark Materials. São verdadeiros apoiadores do nosso trabalho. Se você não faz parte do grupo secreto de His Dark Materials, o link tá aqui na descrição. Tem o link do grupo sem spoiler aqui, lá você consegue o link do grupo com o spoiler. Eu resolvi não ler durante o episódio, claro, pra não pegar spoiler, e batemos o recorde de 1625 mensagens. Obrigada a todo mundo que ficou tenso com o episódio e ficou se ajudando lá, se apoiando. Enfim, são pessoas incríveis que fazem parte dessa nossa audiência maravilhosa do YouTube. Exatamente. E gostaria de lembrar também que todos esses conteúdos de lives e vídeos que a gente faz aqui no canal são um oferecimento do Apoia-se, que é o grupo de apoio do Coxinha Nerd. Uma galera super engajada, que curte o nosso trabalho, incentiva o nosso trabalho e investe pra que a gente continue produzindo cada vez mais e cada vez melhor pra vocês. Então estamos aqui graças ao Apoia-se. Obrigada a todo mundo que faz parte do Apoia-se. E se você curte o nosso trabalho e quer apoiar também, pode vir pra Apoia-se. O link tá aqui na descrição. Serão todos muito bem-vindos. Boa! Mas vamos lá. Da mesma forma que na semana passada a gente conheceu o Will e entendeu quem é esse menino, mais ou menos. Eu sei que tem muita gente com dúvida ainda, mas vocês vão entender melhor em breve. Nessa semana... Isso que você faz é horrível! Não, não é, gente! É tipo, ó, eu sei tudo o que vai acontecer... Não é! E aí, nossa, porque você não tá na minha pele. É, na sua pele tá difícil mesmo. Na minha tá mais fácil, confesso. Mas assim, nessa semana... Enfim, a gente terminou o último episódio vendo a Lyra chegar lá na estação. Ah. É, conduzida pela Miss Coulter, né? Nossa, que lugar horrível, gente. É, um campo de concentração infantil, não é? É. É bizarro aquele lugar. E o fato de ser no meio do gelo... Torna tudo mais frio e mais tenso ainda, né? Nossa, é muito tenso, cara. Aí a gente já tem de cara uma crítica que eu já queria defender, porque eu vou defender He's Dark Materials cegamente, vou ser essa fã mesmo. Então a gente que é que lide com isso, vocês que lutem pra me convencer de que eu tô errada. Crítica da internet oreva ou do nosso grupo? É, da galera, de todo mundo. Ah, tá. Teve dos dois lados, assim. É porque no último episódio, a Lyra chegou na estação e tirou a roupinha dela pra botar o uniformezinho do lugar. Sim, sim, sim. E nesse episódio, tem uma cena que ela tá com a Marisa lá pro meio da história já, que ela tá no quarto da Marisa. E ela tira de dentro da bolsa dela a latinha com os cara velhos. É, tira da roupa. É. É. E as pessoas ficaram, da onde saiu isso? Gente, a Lyra é uma mentirosa compulsiva. Parta do princípio de que ela enrola pessoas muito bem. Ela mente muito bem. E ela é muito, muito, muito articulada para tudo. Ela é filha da senhorita Coulson. E Coulter. E do Lorde Azriel. É. Ela é fruto de dois gênios da ciência e da religião e da filosofia desse universo. Ah, em minha defesa, aparece na legenda Coulson. Então, é Coulter agora. Eu sei. Isso foi só no primeiro episódio. Tá. Não tem mais defesa. Não tem mais. Chama de Marisa. Tu tá resistente a Marisa. Porque ninguém nunca chamou ela de Marisa. Chama no livro. Todo mundo chama de Marisa. Marisa do livro. Mas eu sou do livro. Aquela, né? Mas, então, parta sempre desse princípio de que a Lyra é uma personagem muito articulada. Sim. E de que na série não tem tempo para a gente ver coisas que a gente vê no livro. Às vezes, explicações. A Lyra passou muitos dias naquela estação. Eu acho que semanas, assim. Sim. Porque ela fez amizade com uma galera. Sim. Ela conheceu o lugar. Exato. Tipo, não foi de uma hora para outra. Não, não foram, tipo, dois dias. Chegou e acabou. E deu para perceber o quanto foi fácil quando ela estava com o amigo dela. Como é o nome dela? Roja. Roja. A menina fala engraçada. Essa menina Daphne. O sotaque britânico fala Roja. Quando ela estava com Roja, foi fácil para ela fugir. Foi, pois é. Quem garante que ela não fez isso sozinha? Pois é. Ela é dessa, gente. Lembra quando ela estava na casa da Marisa? Que ela ficava andando pelos corredores sorrateiramente. Que ela invadiu o escritório de Dona Marisa. Abriu a gavetinha. Leu sobre a estação. Leu sobre a obliteração. Ela já sabia de tudo. E outra? Essa menina é um gênio da ciência. Quando ela foge, ela vai direto, certinho onde está a roupa dela. Exato. Então estava lá, ela foi lá, pegou a latinha. Vamos utilizar a nossa imaginação para colaborar com os amiguinhos? Porque a gente não está tendo esses tempos que vocês estão querendo para 35 episódios. São só 8. E nesses 8, eles têm que fazer magia. A magia do pó para te contar a história. Então vamos ajudar botando o nosso próprio pó ali para a gente acreditar no rolê? Sim. Não vamos dificultar para os amiguinhos, entendeu? É. Mas enfim, a gente vê como que é intensa a rotina ali. A gente tem um médico e uma responsável pela estação que claramente estão vivendo uma vida ali meio que a revelia da Marisa, porque a Marisa é muito corretinha, né? E o médico está eticamente contrariado com o que ele está fazendo. O que é legal, né? Isso é muito maneiro. É legal porque assim, a gente vê pessoas assim no dia a dia, né? Elas têm uma tarefa e aí quando percebe que essa tarefa pode ser errada, ela fica meio baqueada. É, tipo, é meu trabalho, mas eu não queria fazer, sabe? É o verdadeiro personagem neutro e bom. É verdade. Não é? É. Ele precisa executar a tarefa, mas o coração dele fala, poxa, está errado isso aí, hein? E aí ele fica meio nervoso. Nesse processo, eles acabam levando a Lizzie, né? Também conhecida como, nossa querida, esqueci o nome da Lira, eu ia falar Daphne. Eu estou com o nome da atriz na cabeça. Que não veio para ser CXP, hein? Mas enfim. Ela é levada para fazer a separação e quero saber quem chorou. Conta aí, que eu quero saber quem chorou. Porque eu já sabia, eu estava nervosa, que eu ia ver. Eu nem olhei para você. Você chorou? Chorei. Óbvio, essa cena é horrorosa. Nossa, eu subi no sofá. Sim. Cara, está horrorosa demais. É horrorosa essa cena. Nossa. É assim, na hora que o cara pega o Pan, gente, a gente não vive nesse mundo. Olha como é que Felipe Puma é um cara perfeito, sem defeitos, né? A gente não vive nesse mundo. Muita gente está conhecendo agora His Dark Materials. É o sexto episódio só. Você teve seis momentos de 45 minutos com essa história só. Para entender a ligação do Damon com a pessoa. E ainda assim, quando a Lira começa a correr e a mulher fala assim, pega o Damon dela e o médico pega, dói. É. Dói nela e dói na gente. A gente fica, o que está acontecendo? Caraca. Ela morre agora ou é depois. A gente entra em pânico. Por quê? E é bizarro porque assim... Em pequenos momentos a gente viu morrer. É. Já. É. E é fácil. A gente já viu acontecer com... A gente já viu uma borboleta morrer assim, ó. É muito fácil. Então dói de verdade. É muito absurdo, né? Um toque é muito absurdo. É muito forte. Porque ele... Dá pra ver que ele não pega com muita força. Ele pega só, aí o bichinho cai e ela também. Sabe quando você fala assim, nossa, doeu muito isso, doeu na minha alma. É isso aí. Ai, nossa. É esse sentido. Não tem a casca, né? Vai direto na alma. E é muito doido, assim, a gente ver essa cena acontecendo e depois eles vão direto lá pro equipamento e aí coloca a Lira num lugar e ele pega e joga o pão e você fica tipo... Meu Deus, esse homem está descontrolado. Alguém pare ele, pelo amor de Deus. É muito intenso aquilo ali. É muito dolorido pra gente. E aí a Lira vai pro seu último recurso que é gritar que ela é filha da Marisa Coulter. Nossa, e é legal porque a General Zona tá lá ligando a máquina e o cara tá falando... Mas ele não devia conhecer, né? Eu acho que vai dar ruim, hein? Eu acho que a chefona vai vir aí e vai arrancar a nossa cabeça, hein? Mal ele sabia que era a cena fina pé. Mas eu achei essa cena muito incrível, muito forte pra mostrar realmente pra todo mundo quem é a Lira e quem é a Marisa. Sabe? Ela é uma vilã, é uma das vilãs mais famosas da literatura, a Marisa Coulter. E ali a gente vê o tamanho da dor dela. É uma sequência de cenas ali dela vendo, dela gritando, dela parando, ela falando pra Lira ninguém nunca vai te encostar, ninguém nunca vai fazer nada com você. Ela explicando pra Lira por que que ela tá fazendo isso. Que é porque na adolescência os daemons ficam inconstantes e doloridos e é insuportável. E cara, Felipe Puma novamente, né? É adolescência. É adolescência de todas as pessoas. É confuso. A adolescência dói. É muito duro passar por esse momento. E ela era uma pessoa que não soube passar por esse momento. E é traumatizada até os dias de hoje. E ela se cortou do seu próprio daemons, da sua própria alma. Quantos adolescentes não fazem isso? Em desistência de si mesmo. Porque dói. Cris. Dói, gente. Mas ela não tem conexão com o daemons? Não, ela tem. Só que ela é vazia com relação a ele. Ela não encosta nele. Caraca, por um momento eu pensei que tinha dado um spoiler, cara. Não. Eu sou uma pessoa desesperada para ficar do seu lado. Não dá spoiler. Não dá, não dá. Mas ela toca no daemons. Ela tem conexão com ele. Ele sofre junto com ela. Tanto que quando ela estava ali na beiradinha do negocinho, ele ficou ali sofrendo junto. Tanto que os outros daemons parecem que estão doentes, né? Porque quando ela está com roda e aí ela vê vários daemons nas jaulinhas... Eles estão desmaiadinhos, doentes. É, estão doentes. Não, o macaco dela é super ativo. Eles estão ruins juntos mesmo. É um time aquilo ali. Mas ela fala, sabe? E é isso. Esse corte que eu digo de alma é da falta de amor próprio. É da falta de valorização de si mesma. Ela não tem nada disso. Não se respeita, né? Ela não se ama. Ela cortou realmente porque dói. A alma dela... Ela tirou... É como se ela tivesse renegado a alma dela porque dói. Ter sentimentos dói pra ela. E aí a gente vê o plano da Lira se executando, esse momento das duas ali delas conversando e tudo mais. E a gente quase que fica com... Mãe e filha, sabe? Quase. Tipo, vem que quase. E a Lira volta. E a Lira, né? Aí ela fala, ranço! E mete o pé. É. Ai, meu Deus, essa menina me deixa nervosa. Então, ela foi pega no momento que ia rolar o plano dela com o Roda! É. Não é? É. No momento, tipo, caramba, cara. E ela é bizarra, não é? É. Executando o plano? É. Que ela conseguiu unir todas as crianças do lado dela, cara. Ela é, ela é sinista. As crianças estavam todas desunidas. Sim. E ela do nada, do nada. Do nada não. O filho é de Azriel. Tamo falando da carteirada de Azriel aqui, ó. Ela é maravilhosa, essa menina. Daphne Kine. Respeita a filha do Wolverine. Ela é maravilhosa. Filha do Wolverine. Eu ouro o quê? Ela é filha do Wolverine. E aí ela começa a fugir. Roda! Ela começa a fugir também. Roda! Ele vai lá pegar os menininhos que estão no... dos menininhos sem alma, gente. É, cara. Os menininhos sem coração. Caramba, eu não sei qual é a metáfora que ele quer fazer disso, sabe? Do quê? Do sem alma? É, porque quando as crianças sem demon saem, as pessoas ficam assim, mas será que os pais vão aceitar ele de volta? Tipo, qual é? Qual é a metáfora? Mas é tipo a enfermeira. Se você pensar na enfermeira... Meu Deus, a enfermeira! A gente esqueceu de falar. Ela é executável de vida, assim. Ela é uma profissional ativa no mundo. Só que ela vive sem expressões. É isso. É. É uma pessoa que não se envolve com nada, que não tem sentimento. Você é uma pessoa apática. O mundo tá acontecendo e ela tá executando tarefas aqui, ó. É, mas vira um robozinho, né? É, um robozinho. Porque quando a Lira chega pra ela e fala assim, mas e se o Damon? Ela fala, Damon? Né. Aí ela fala o nome, Nicholas, né? Um negócio desse. E é muito louco, assim, porque as crianças saem e elas estão ali com um paninho e tudo e as pessoas começam a fazer carinho e elas estão ali. É. É diferente do Billy Costa, por exemplo. Elas não tão morrendo. Elas tão vivas. E elas podem conhecer ali os daemons delas e estão ali dentro. Vai que eles encontram uma nova forma de relação que não tem uma conexão tão imediata assim, mas que ainda assim tão juntinhos, sabe? Existe um amor realmente genuíno entre a pessoa e o seu daemonzinho. Ah, cara. Porque é uma conexão muito, tipo, muito forte, né? É muito forte. Destruídas, crianças. Destruídas os daemons, tipo... É. É muito triste. É dolorido demais, gente. É muito triste. Mas aí os amigos de Lyra chegam. Sim. Temos Serafina Pecala. Também conhecida como Serafina Pecala. Me deixa. Não. Temos o nosso Liz Corsby. Também conhecida como Liz Corsby. Me deixa também. Temos o nosso Yorek, maravilhoso. Father Cora. Todo mundo, todo mundo... Que batalha. Chega. A mãe encosta. Todo mundo tá ali. E batalha a Serafina, gente. A Serafina fala... Ah, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Tchum, 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 tchum. Tcharam. É muito impressionante. Estão indo embora. E vai embora. É. E o que dá numa esperança pra gente de batalhas muito mais épicas pro futuro. Porque, assim... Tem que se igualar. É. Tipo, os gypsies, eles não... Osama gypsies. Eles não... Tipo, pessoas normais. Sim. Batalhando. Sim. E eles não são nada nessa realidade. Serafina passa dando um petaleco no nariz de cada pessoa. Nossa, mas é facada no crânio. O quê? Só na têmpora. É maravilhosa a Serafina. Nossa. E ela arrasa com todo mundo. O Yorek tá pau a pau ali também. Porque ele é muito bom no rolê. É. Nossa, né? O Yorek... A Daphne passando, aí o Yorek só arranca. A Lyra. A Lyra. A Lyra passando, o Yorek só arranca. O cara lá na frente dela. Ele fala... Ah! Aí ela... Demorou. Aí ele... De nada. É. Você podia agradecer Sete Infernos. Mas é muito legal, assim, ver essa relação de confiança que eles criaram na Lyra. Tá. Ela é realmente uma menina prometida. Uma menina que tem aí um caminho maneiro pela frente. E agora ela vai pelo mundo junto com o Lee, o Yorek e o Roger. Não no balão. Ah, cara. O Roger tá com eles. Eu pensei que a gente ia perder o Roger. Não. Não, porque tava muito duro aquele lugar. Tava. Eu pensei, nossa, a Lyra vai perder o Roger também. Roger é maravilhoso. Nossa, não pode... Ele é o melhor amiguinho que todo mundo gostaria de ter. Muito! Tipo, caraca, é uma criança linda, maravilhosa. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Boazinha. Prendada. Ele sabe fazer pãozinho. É tipo o Sam. É. Com o Frodo, sabe? É, ele é o Sam. Ah, ele é tão legal. Ele é o Sam da Lyra, né? É, dá vontade de trazer pra cá, pra nossa realidade dar um abraço. E a história do Ly com a Serafina, aquele papo que tem no balão quando ele tá indo. Ele já conhecia ela. Que ele tenha o esclarecimento ali de que agora já era, o destino dele tá cruzado com o da Lyra mesmo. E ele precisa auxiliar a Lyra, protegê-la, para que ela execute seu destino. Ah, cara, que legal. Então, aí vi muita gente reclamando também de que foi muito rápido tudo. Novamente, gente, era um episódio. Não tem muita coisa pra acontecer ali. Mas essa cobrança é de quem leu o livro ou de quem não leu? Não sei. Porque não tem como você saber se é rápido ou não. Não, as pessoas acharam muito fácil a Lyra sair dali. Ela saiu dali assim mesmo. Não teve nada inventado ali, não. Ela saiu ali, não, ela saiu assim. Só que... Passa mais pelos dias dela. É, porque no livro a gente tá vivendo o dia a dia da Lyra. E você vê os pensamentos dela, você vê os acontecimentos, pequenas conversas, tipo... É, na série não, sem tempo irmão. É um episódio pra acontecer. E deu a entender que passou tempo ali. Muito tempo, muito tempo. Foi isso que a gente falou, tipo... Ela tem todo um plano montado, ela conhece o lugar, ela dá uma fugida com o Roy. Não é uma fugida, eu acho que não é. Eu acho que a latinha tá ali pra mostrar isso, né? Sim, é uma passagem de tempo também. Ela não é uma fugidinha que ela dá, não, pra conhecer o lugar. São várias, ela é malandra. Exato. É malandra carioca aquela Lyra. Exatamente. Cara. Então acho que a gente tem que também colaborar um pouquinho com a série, sabe? Entender que as coisas estão acontecendo pra contar uma história. Foca na mensagem que ela é mais importante do que o tempo na estação. É, e isso é muito legal, porque todo episódio tem uma mensagem... Exato. Social. Muito grande. Muito forte. Sim. E eu acho que é essa que é a parada. Isso foi uma das coisas, inclusive, a gente tava no painel de Rizak Materials lá na CCXP, e a nossa querida Marisa Coulter deu spoiler, afinal ela é vilã, né? Ela deu spoiler para muitos eventos. Ela é muito vilã. Como é que ela deu spoiler na CCXP? Ela deu spoiler para todos que estavam lá sobre o Will. Dona Marisa, shame. É. E o reitor da universidade também tava lá, né? O ator que interpreta o reitor. Ah, e o ator é tão bom. E ele faz textão sobre a série. Ele disse que leu os livros todos na semana em que ele pegou o papel pra fazer o reitor. E ele disse que... Ele fica impressionado com como o Felipe Pullman consegue colocar camadas sociais de críticas e comentários e textões em cima de textões através de uma literatura de fantasia. Então, isso que é interessante, porque ele falou que os filhos dele já tinham os livros. Sim. Já leram os livros, o filho dele. E aí ele olhava a capa dos livros e ele falava, ah, é bobinho. Ele achava idiotinho, assim. É, pela capa. É, achava que é bobinho. Aí ele foi, foi convidado pra ser o reitor, pegou os livros pra ler e ele engoliu os livros. Ele ficou impressionado com o nível de inteligência social que tem ali, com o nível de crítica social e religiosa que tem ali também, política religiosa, enfim, tem muitas críticas ali dentro. E aí ele sentiu cada vez mais orgulho de fazer parte desse projeto e de os filhos dele serem fãs dessa história, porque quando você tem filhos, crianças que são fãs de fronteiras do universo, valorize seus filhos, porque são crianças que minimamente são muito inteligentes ali, né? É, e que vão entender a sociedade de uma forma diferente, com outro prisma. Eu não vou falar o spoiler que Dona Marisa deu lá na CCXP, porque, enfim, não rolou ainda, mas achei bem palhaça só falar um negócio desse. Pra falar a verdade, eu nem tinha ouvido o spoiler. Ah, eu achei palhaçada da parte dela. Porque no momento que chegou, ah, a Lira não vem mais, ela mandou um videozinho na cozinha dela feito com o celular. Ah, aí eu olhei aquilo lá e falei, mas eu queria tanto, cara. Eu também queria muito. Caraca. Enfim, coisas da vida. Lembrando que segunda-feira, a gente tem, eu sei, é chato quando é vídeo, a gente gosta... Não é chato. Não, eu tô falando pra quem tá acostumado com as lives, vocês fazem parte criativa do nosso conteúdo de His Dark Materials. Então, podem ficar tranquilos. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa do vídeo de hoje, na live de segunda-feira, fica à vontade, a gente pode voltar nos assuntos. Vamos fazer melhor. Além disso, todos os comentários feitos no dia da publicação, ou seja, sexta-feira dia 13... Isso. Sexta-feira 13? Ah, meu Deus. Serão respondidos... Serão respondidos na sexta-feira 13. Então, a gente conta com vocês segunda-feira, logo após o sétimo episódio de His Dark Materials aqui no canal. Sim. Live pra gente bater papo, tirar dúvidas, chorar junto, enfim, estaremos aqui com vocês. Pode anotar na agenda que estaremos aqui com certeza. É. Obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa cobertura da CCXP, que acompanhou o nosso trabalho durante toda essa semana. Foi difícil, foi intenso, mas foi gostoso. Foi legal. Estamos de volta. Espero que vocês curtam esse vídeo, curtam nossos comentários também. Beijo e até a próxima. Tchau. Show. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri